olá tudo bem então hoje eu vou fazer esse motivo tá florzinha aqui e ele emendado juntamente com esse ponto fantasia tá bom então aqui para começar vou fazer aqui meu nozinho 1 2 3 4 5 6 7 8 correntinhas e aqui na correntinha na primeira eu peço com um ponto baixíssimo tá faço uma correntinha e aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo 1 2 3 4 correntinhas e um ponto baixo 1 2 3 4 correntinhas e um ponto baixo 1 2 3 4 correntinhas e um ponto baixo aqui tá então aqui eu fiz um dois três volta mais um então aqui eu vou fazer uma correntinha duas três e aqui no ponto baixo inicial eu peço com um ponto baixíssimo ok então agora a segunda carreira eu vou entrar nesse espaço aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo tá uma correntinha um ponto baixo aqui nesse mesmo lugar eu faço um ponto alto e aqui novamente mais um ponto alto uma correntinha aqui eu vou fazer um ponto alto novamente mais um ponto alto e aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo então aqui na próxima colinha eu vou repetir um ponto baixo aqui um ponto alto novamente mais um ponto alto uma correntinha um ponto alto um ponto alto um ponto alto e um ponto baixo então é só repetir mais duas argolinhas aqui a mesma coisa então aqui eu tiro aqui a minha agulha eu viro aqui atrás tá então aqui ó no ponto baixo onde iniciei eu pego e puxo essa lançadinha aqui para trás ok agora eu posso desvirar aqui tá bom então aqui eu vou fazer uma duas três quatro cinco correntinhas tá então bem aqui ó no meio do leque tá eu vou pegar aqui ó no meio do leque tá eu vou pegar aqui por trás assim e coloco a agulha aqui para baixo ok e aqui eu faço um ponto baixo uma duas três quatro correntinhas então aqui ó tem dois pontos baixos um e dois eu viro aqui atrás tá eu vou pegar uma cordinha de um ponto baixo e outra cordinha aqui do outro ponto baixo é que eu faço um ponto baixo é que eu faço um ponto baixo uma duas três quatro correntinhas então agora eu vou repetir tá então aqui ó no meio do leque eu pego aqui por trás nesse espaço coloco a agulha para baixo e aqui eu viro assim e aqui eu faço um ponto baixo uma duas três quatro então aqui eu vou fazer a mesma coisa tá ó nessa direção dos pontos baixos eu pego uma cordinha de um ponto baixo uma cordinha do outro ponto baixo e faço um ponto baixo e eu vou dar a volta aqui até chegar aqui no final então aqui no final eu pego aqui na primeira correntinha tá e faço aqui um ponto baixíssimo ok então aqui ó na próxima argolinha eu vou fazer aqui um ponto baixo aqui um ponto alto aqui no mesmo lugar mais um ponto alto tá tá aqui eu faço duas correntinhas e vou repetir aqui ó um ponto alto um ponto alto aqui um ponto baixo na próxima argolinha um ponto baixo um ponto alto um ponto alto duas correntinhas um ponto alto um ponto alto e aqui no mesmo lugar um ponto baixo e assim que eu vou dar a volta até chegar aqui no final então chegando aqui eu vou fazer a mesma coisa tá então aqui eu tiro a minha agulha eu tiro a minha peça pego no primeiro ponto que eu fiz aqui ok e pego a laçadinha aqui eu puxo a laçadinha para trás tá faço uma correntinha vou virar aqui e vou fazer mais uma duas três quatro correntinhas agora agora eu vou aprender somente na direção aqui do ponto baixo tá então aqui atrás eu vou fazer a mesma coisa que eu já passei pra vocês eu pego uma cordinha do ponto baixo aqui e aqui no próximo e faço um ponto baixo eu vou fazer isso a volta inteira então aqui eu aprendi com um ponto baixíssimo na primeira correntinha tá então aqui vou fazer uma correntinha um ponto baixo um ponto alto aqui dois três pontos altos uma duas três correntinhas e vou repetir aqui um dois três pontos altos e um ponto baixo venho na próxima argolinha e faça a mesma coisa um ponto baixo três pontos altos três correntinhas e novamente três pontos altos e um ponto baixo e vou seguir fazendo assim em todas as argolinhas então chegando aqui agora eu posso pegar aqui tá e faço um ponto baixíssimo ok uma duas três quatro cinco seis correntinhas vou dar uma laçada aqui no meio do leque um ponto alto uma duas três correntinhas e um ponto alto nesse mesmo lugar uma duas três correntinhas correntinhas então aqui tem um ponto baixo entre um ponto baixo e outro bem aqui no meio eu vou fazer aqui um ponto alto uma duas três correntinhas aqui dentro do leque um ponto alto uma duas três quatro cinco seis sete oito nove correntinhas e novamente mais um ponto alto nesse mesmo lugar aqui é o cantinho tá uma duas três correntinhas então aqui ó tem um ponto baixo entre um e outro bem no meio um ponto alto uma duas três correntinhas aqui no próximo leque um ponto alto três correntinhas um ponto alto uma duas três correntinhas e aqui eu vou repetir novamente um ponto alto entre um ponto baixo e outro três correntinhas e é que eu faço o meu cantinho um ponto alto uma duas três quatro cinco seis sete oito nove correntinhas e um ponto alto tá então é só repetir até o final então aqui para terminar eu passo uma correntinha tá aqui eu compro 12 aqui na terceira correntinha eu faço um ponto alto tá vai ficar assim então aqui vou fazer a última carreira passa uma correntinha aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo uma duas três quatro cinco correntinhas aqui no ponto ver um ponto baixo uma duas três correntinhas e aqui o peixe um picô com ponto baixíssimo uma duas três quatro cinco correntinhas tá então olha só aqui nesse espaço tá eu faço um ponto baixo bom desculpa que não tem correntinha aqui diretamente no cantinho um ponto alto dois três três quatro cinco cinco seis sete 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 pontos altos uma duas três quatro cinco correntinhas e aqui eu vou repetir novamente ó um ar de novo Future entre as três três quatro cinco aos três três seis sete um ponto baixo um ponto baixo Lindsey um ponto baixo um por três quatro cinco correntinhas aqui no ponto ver um ponto baixo três correntinhas e fecha um picô com um ponto baixíssimo uma duas três quatro cinco correntinhas então aqui nesse espaço ao lado do cantinho um ponto baixo aqui eu dou uma laçada já vem diretamente aqui no cantinho e faço a mesma coisa que eu fiz aqui nesse outro cantinho tá essa daqui é a última carreira então é só você fazer repetir chegando aqui você fecha com um ponto baixíssimo tá aqui onde você iniciou ok e termina assim o meu quadradinho